Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Anne, trabalho na equipe de currículo da SEED e estou aqui para falar com vocês sobre o novo ensino médio. Com as novidades do novo ensino médio, a Secretaria de Estado da Educação está elaborando o referencial curricular que deverá nortear a elaboração dos currículos da rede e das escolas paranaenses. O referencial curricular é um documento que contempla aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas no decorrer da etapa do novo ensino médio. Ele não é currículo, mas é um documento que deve nortear a elaboração dos currículos das escolas estaduais e das escolas particulares paranaenses. O referencial curricular está estruturado em três seções. A primeira delas contempla o histórico da educação e o ensino médio paranaense e os pressupostos epistemológicos e a fundamentação que deverá nortear essa etapa de ensino. A formação geral básica apresenta os pressupostos norteadores para a formação das áreas, pautada no desenvolvimento de competências e habilidades e pressupõe os encaminhamentos metodológicos e avaliação. Os itinerários formativos contemplam a parte flexível do currículo, apresentando o desenvolvimento e o aprofundamento das áreas do conhecimento e o projeto de vida, que permite ao estudante fazer as escolhas sobre em qual área ele quer se aprofundar por meio do projeto de vida e os seus interesses pessoais. O Paraná elaborou uma versão preliminar do referencial curricular paranaense e convidamos vocês a contribuir nesse processo de construção, visando uma educação mais conectada aos interesses e anseios dos jovens paranaenses.